Opa, chegamos ao meio de semana, quarta-feira já, dia vinte de setembro de dois mil e vinte e três. No análise de notícias internacionais de hoje, vou te contar que o Brasil facilita visto para imigrantes de países de língua portuguesa. É o assunto desta quarta-feira por aqui e eu te conto a partir de agora. Uma portaria publicada no dia cinco de setembro no Diário Oficial da União, determina regras para concessão de visto temporário e autorização de residência aos imigrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no Brasil. A medida que entra em vigor no próximo dia dois de outubro faz parte do acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Serão beneficiados oito países de língua portuguesa com concessão de autorizações por meio das Embaixadas do Brasil em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, além dos consulados gerais do Brasil localizados em Lisboa, Faro e Porto, em Portugal. O visto temporário, também chamado visto de residência CPLP, terá validade de um ano e poderá ser concedido a professores, pesquisadores e técnicos com alta qualificação, empresários, agentes culturais e estudantes intercambistas. Para solicitar a autorização, os interessados terão que apresentar documento de viagem válido, como passaporte, por exemplo, também o Certificado Internacional de Imunização, comprovante de pagamento das taxas consulares, formulário de solicitação preenchido, atestado de antecedentes criminais, comprovante de renda ou equivalente, além do comprovante de que faz parte de uma das categorias elegíveis. Após a entrada no Brasil, o detetor do visto de residência CPLP terá que se registrar em uma unidade da Polícia Federal em até 90 dias. Com relação à residência, a autorização de residência, também conhecida como residência CPLP, terá duração inicial de dois anos e deverá ser formalizado pessoalmente pelo imigrante ou na presença dele, acompanhado pelo representante legal. Os documentos para solicitação são os seguintes. Formulário de requerimento disponível, que está no site da Polícia Federal, carteira de identidade ou passaporte, mesmo que vencido, documento adicional como certidão de nascimento, certidão de antecedentes criminais, declaração do imigrante de que não possui antecedentes criminais no Brasil e no exterior, declaração de endereço residencial e comprovante de pagamento de taxa para identidade de imigrante. 90 dias antes de expirar o prazo de dois anos, o imigrante poderá requerer uma autorização de residência com prazo de validade indeterminado, desde que não tenha registro criminal no Brasil e comprove meios de subsistência. Portanto, esta novidade entra em vigor no próximo dia 2 de outubro. Bom, vamos à dica de hoje. Daniel Toledo, especializado em Direito Internacional, da Toledo e Advogados Associados, hoje vai falar como aplicar o visto E2 americano. Visto americano para quem deseja investir nos Estados Unidos. É dica valiosa no vídeo de hoje, que está aqui à sua disposição. E o análise de notícias internacionais volta amanhã. Até lá.